Graça e paz amado de Deus, olha só querido, olha esse review em Institutos de Calvino versus obras de Armínio É, aí você pergunta, por que pastor, o senhor colocou o volume 2 aqui? Os outros volumes estão aqui embaixo, 1, 2 e 3 É porque o trecho que eu vou ler pra você, que é o livre-arbítrio Já está separado aqui na Instituto de Calvino, o trecho que ele fala sobre o livre-arbítrio E o trecho no volume 2 que ele fala sobre o livre-arbítrio, nosso querido Jacob Arminius Tá certo? Desde já eu já peço a você, dê o like aí, meu irmão Dê o like aí, você possa, durante o vídeo que você estiver assistindo, faça seus comentários Pra ajudar a engajar o canal, compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais, com os amigos Indique esse canal aí, para o seu amigo que gosta de teologia Isso pra ajudar a engajar o canal, tá certo? Peço a você também que dê uma conferida aí Dê uma conferida aí, muitos estão inscritos, mas o sininho não está ativado Aí você está engolindo barriga, você não está assistindo muitas das nossas reviews, nossos vídeos Notificação de live, você não está recebendo, você está inscrito, mas você não está Ativado o sininho, às vezes ele desativa Dá uma conferida aí, por favor Isso, confere pra ver se está ativado Se não tiver, reativa ele Pra você receber as novidades E você que não me conhece, sou pastor do São Paulo, estamos aqui nas internets da vida Compartilhando conhecimento, vem fazer parte da Família Point Peço a você que já se inscreva aí E ative o sininho da notificação, tá certo? E se você deseja abençoar esse canal Aqui nos comentários tem um pix, um linkzinho do pix Se você pode nos abençoar com qualquer valor Você entende que este canal, este ministério é bênção pra sua vida Pra vida de outras pessoas, tá certo? E se você deseja ser um apoiador fixo Pastor, eu quero abençoar o seu canal Ali, a partir de 5 reais você pode fazer isso Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se Você vai entrar lá na plataforma 5, 10, 15, dentro das suas condições Você vai estar abençoando o nosso canal Tornando-se um patrono, um apoiador Fazendo isso vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp E você vai perceber lá na plataforma do Apoia-se Que tem uma meta lá E quando nós batemos essa meta Vamos começar a sortear livros de ideologia para os patronos Para os patrocinadores Tá certo? E aí? Já tinha visto algum review? Colocando aí Calvino vs Arminio O duelo Bem pelo que eu tinha visto na internet Acho que bem até agora eu não tinha visto não Talvez já tenha, não sei Depois você comenta aí se existe algum review aí mostrando Comparando as duas obras Claro, não vai ser uma comparação longa Mas apenas um trecho Destas duas obras sensacionais O trecho que eu vou comentar De Calvino É sobre o livre-arbítrio E os dois, né? Vamos falar sobre Ver o que eles dizem sobre o livre-arbítrio E esse trecho está no tomo 1 Né? De Calvino As duas obras, pessoal Tanto de Calvino quanto de Arminio De Arminio são 3 volumes E de Calvino são 2 Chega aproximadamente quase 1500 páginas, tá? Direto na fonte, filho Direto na fonte O que diz fulano Não é o que o outro interpretou É direto e na fonte direto Vamos ver o que eles dizem diretamente Certo? Então vamos lá Vamos mostrar pra você Eu separei as duas obras Certo? Vamos ver o que diz aqui o nosso querido Nosso querido Calvão Vamos ver Onde vai falar Capítulo 5 Na página 299 Sobre refutação das objeções Que costumam ser aferidas Para a defesa do livre-arbítrio Então vamos ver o que ele escreve Essa edição aqui é da editora Unesp Seria possível ver como suficiente O que foi dito sobre a servidão do arbítrio humano Se aqueles que visam a isso contestar Por uma falsa opinião do que seja liberdade Não trouxesse-se algumas razões contrárias Por elas aventadas Para combater o que dissemos Primeiro Recolhe não poucos absurdos E com eles Querem que nossa sentença Seja execrada Como se repugnasse também O senso comum Depois combatem nossa sentença Pelos testemunhos da escritura Rechacemos pela ordem A ambas as invencionices Dizem eles Ele está refutando aqui O Arminianismo Tentando né Dizem eles Se o pecado é necessário Instantaneamente Deixa de ser pecado Se for voluntário Então pode ser evitado Essas pessoas foram as armas de pelagem Para atacar Agostinho Não queremos contudo Taxar aqueles com o nome deste Até estarmos satisfeitos Com respeito a própria matéria em questão Nego então que o pecado Deva ser menos imputado Por ser necessário Ou melhor Nego que seja consequente O que inferem Que seria evitável Porque é voluntário Com efeito Se alguém quiser Debater com Deus Escapar ao juízo Pelo pretexto De que não poderia agir De outro modo Tem pronta A resposta Que levantamos Em outro lugar Que não seja Desde a criação Mas da corrupção Da natureza Que os homens Escravizados pelo pecado Não possam querer Sendo mal De onde vem Essa impotência Que os Improbos Livremente reclamam A não ser De que Adão Tivesse voluntariamente Se consagrado A tirania do diabo Então ele O interessante Dessa obra Da instituição Que faz muitas Citações Olha lá Erasmo De libera o arbítrio Confira Agostinho Obras incompletas Sobre a segunda resposta De Juliano Ele faz Muitas citações Mas portanto De onde vem A viciosidade É isso Viciosidade A cujos Nós estamos atados De que o primeiro homem Tenha se afastado De seu autor Se de fato Todos os homens São merecidamente Tomados por essa queda Não se reputem Desculpados Pela necessidade Na qual tem muito clara A causa Da sua danação Expliquei isso Com clareza Acima E apresentei Como exemplo O próprio diabo Donde seria óbvio Que não peca Menos voluntariamente Quem peca Por necessidade Tal como Em contrapartida A vontade Nos anjos eleitos Ainda que seja Indeclinável Desde o bem Não deixa Entretanto De ser vontade Com habilidade Bernardo ensina o mesmo Sejamos mais miseráveis Por isto Porque necessidade É voluntária A qual nos faz De tal modo Dela Dependentes Que sejamos Servos do pecado Tal como mencionamos Antes Sermão 81 Sobre o cântico Dos cânticos A segunda parte Do raciocínio É viciosa Porque Falsamente salta Do voluntário Para o livre Ora Nós provamos Acima Que seja Feito de modo Voluntário O que entretanto Não é subjacente A livre eleição Dois Acrescenta Não ser adequado Que a pena Seja infringida Ou que o prêmio Seja recompensa Para o homem A menos que Tanto as virtudes Quanto os vícios Procedam da livre eleição Do arbítrio Ainda que esse argumento Seja aristotélico Reconheça Ser usurpado Em outros lugares De Crisóstomo E de Jerônimo Isso é interessante Ele cita Muitos pais da igreja O próprio Jerônimo Não nega Que também fosse familiar Aos pelagianos E também se reporta As palavras deles Abre aspas Se a graça de Deus Age em nós Então ela E não nós Que não trabalhamos Será coroada Epístola para Quinta-se fonte E diálogo Contra os pelagianos Sobre as penas Respondo que Elas devem ser Infligidas Por direito a nós De quem é culpa Do pecado humano Na verdade Que importa Se o homem peca Por um juízo Livro ou servil Dado que Peque por uma Culpidez voluntária Especialmente Quando disso se prova Que seja pecado Por estar Porque está Sobre a servida Do pecado Quanto aos prêmios Da justiça Será um absurdo Ainda maior Reconhecermos Que eles antes Dependem da Bregnidade de Deus Do que dos próprios Méritos Aqui embaixo Olha quantas Referências Aristóteles Ética De Crisóstomo Melia sobre o verso Ó Senhor Não há no caminho humano Jerônimo Tá vendo Então vou mostrar Aqui pra você Aqui Mais um trecho Da outra página Se você quiser parar Olha ele tem muito A dizer Sobre o livre-arbítrio Veja capítulo 5 Pode parar o vídeo Aí Se você quiser Se der esse trabalho Quiser ter esse trabalho De ir para o meu vídeo E ler Mais aí Mais alguma página Mais algumas páginas Tô mostrando aqui Pra você Nessa obra De Armínio Apenas em dois momentos Que vai aparecer Ele falando sobre Então Olha quantas páginas Ó Ó Então é muita coisa Ó Ó Então ele vai Tratar desse assunto Tá vendo Agora que vem o capítulo 6 Então ele tem muito a dizer Tá Já as obras de Armínio É Diferentemente Não foi escrito Como se fosse uma Entre aspas Telo sistemática Tô aqui no volume 2 Página 406 É graça e livre-arbítrio Né Foi uma coletânea De obras De cartas De respostas De embates Teológicos De troca de 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 ideias De argumentos Aí pegaram Fizeram a coletânea As obras Em três volumes Se ele tivesse escrito Como Como Calvino Talvez ele tivesse dado Mais Espaço Né Nossa Graça e livre-arbítrio A respeito da graça e livre-arbítrio Isto é O que ensino A respeito das escrituras E do consenso ortodoxo O livre-arbítrio É incapaz de iniciar Ou aperfeiçoar Qualquer bem verdadeiro espiritual Sem graça Para que eu não possa Ser considerado com pelágio Como usando de mentiras Com respeito A palavra graça Quero dizer com isto Aquilo que é a graça de Cristo E que diz respeito A regeneração Portanto afirmo Que esta graça É simples E absolutamente necessária Para o esclarecimento da mente A devida ordenação Dos interesses E sentimentos E a inclinação Da vontade Para o que é bom Esta graça Que opera na mente Nos sentimentos E na vontade Que infunde na mente Bons pensamentos Inspira bons desejos As ações E faz com que a vontade Coloque em ação Bons pensamentos E bons desejos Esta graça Vai antes Vai Antes Acompanha E segue Instiga Auxilia Opera o que queremos E coopera Para que não queiramos em vão Ela evita tentações Auxilia E concede socorro Em meio às tentações Sustenta o homem Contra a carne O mundo E satanás Nesse grande conflito Concede vitória O ser humano Ela levanta outra vez Os que são vencidos E os que estão caídos Firmando-os E dando a eles Nova força Além de fazer com que Sejam mais cuidadosos Esta graça inicia a salvação Promovendo-a Aperfeiçoando-a E consumando-a Confesso Último parágrafo Confesso que a mente De um homem carnal É natural E natural É obscura E sombria Que os seus afetos São corruptos E dos erradonados Que a sua vontade É obstinada E desobediente E que o próprio homem Está morto em pecados E acrescento a isto Obtenho toda a minha aprovação O professor Que atribui o máximo possível A graça divina Com a condição De que ele implora A causa da graça De modo a não infringir Nenhuma ofensa A justiça de Deus E não tirar o livre-arbítrio Daquilo que é mau Não percebo O que mais pode ser exigido De mim Que isso apenas Seja ressaltado E consentirei em dá-lo Ou mostrarei Que não devo dar Tal consentimento Portanto Eu não percebo Com que justiça Posso ser caluniado A este respeito Já que expliquei Esses meus ensinamentos Melhor Esses meus sentimentos Com suficiente clareza Nas teses sobre o livre-arbítrio Que foram debatidas Publicamente Na universidade Depois vai falar Sobre justificação Está vendo Então é isso Aí Você vê aqui a página Justificação Tá Mais duas páginas Aqui Sobre justificação Aí termina Aqui Jocarme Psicologia Na cidade de Leiden 5 de abril 1608 Entendeu Eram muitos artigos Artigos Que devem ser Interidentemente Examinados Ponderados Ou surgiu Alguma controvérsia A respeito deles Até mesmo Entre aqueles Que professam A religião Reformada Sobre as tradições As tradições Humanas Escrituras As tradições Humanas Então São vários artigos Várias obras Selecionadas Tá entendendo Então Tem isso Tem isso Tem isso Foram propósitos Distintos Como se fossem Obras selecionadas Tá certo Diz pra mim aí No seu No seu comentário É No seu comentário Abaixo aí Se você já tem aí As duas obras Principalmente você Que é carminiano Calvinista Eu acho que Ambos os lados Tanto calvinistas Quanto arminianos Precisa ter as duas obras Originais aí A fonte Né Do que ensinam Esses caras aí Debate aí Calvinismo Verso arminianismo Que já dura Séculos E que me parece Que se Cristo Não voltar Vai durar Muito tempo ainda Tá certo Deu like Comente Até a próxima Deus abençoe Tchau 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 Tchau